o ok galera que curte aí o carlos selvagem o rei dos animais galera eu tava tirando essa areia aqui porque a gente mexe com tudo aqui e nessa areia aqui eu encontrei um tipo de sapo que a gente chama muito aqui de sapo boi um sapo que chama na região que ele chama chuva outro chama chuva tal gente não tem nada a ver não isso é uma espécie de sapo que nem várias espécies de sapo aí né de cururu e eu tô mostrando esse aqui gente é bem diferente bem diferente zinho o tamanho desse cara gente ele chega aqui mais ou menos metade de uma mão aqui chega aqui mais ou menos não são grande fica grande igual aquele não né e é um sapo que ele deve debaixo da terra e sabe ele não deve ver não só ele não aguenta só é esse sapo ele procura a terra se se alojar em alguma terra né ele tem duas um desenho gente cima um desenho bem interessante né em cima dele é bem diferente do outro você pode olhar que ela é bem diferente ele tem um desenho aí bem prestativo né e esse cara quando ele vê o pregador gente ele se camufla aí fica camuflado e consegue se livrar da do pregador certo como serpente e quem gosta muito desse cara é a cobra coral verdadeira se alimenta muito desse desse bicho né mas é bem diferente ele é bem diferente ele é bem diferente o consegue virar aqui tá vendo e ele tem uma os seus olhos em cima as peças de seus olhos são muito alto bem alta mesmo como quase dois chifrezinho tá vendo e o desenho até ela bem diferente bem diferente certo galera que curta aí da medo de para cima vamos embora e e toca aí para cá você vai chegar lá gente vamos embora novo tamo junto meu parceiro vamos embora